Tá? O Zegued mandou aqui, dezão, deixa eu ver o que ele mandou aqui Governo começa a taxar carro elétrico, painel solar importado, cobrança começa Nessa segunda-feira, 1º de janeiro, com alíquotas a partir de 10% para vênicos 10.8% para gerador de energia solar, é... Vocês lembram quando eu fiz um vídeo falando da energia solar? Eu fiz um vídeo falando que energia solar é um golpe Energia solar é um golpe Não, André, não, André André, fiz o cálculo, André, fiz o cálculo aqui Veio o cara da energia solar aqui em casa, a gente fez o cálculo Eu falei, cara, calma, energia solar é um golpe Aí eu mostrei para vocês o vídeo lá do canal do Marco Batalha Onde ele explicou que lá na Espanha o governo tinha um problema Vou tentar resumir, eu sei que muitos de vocês já sabem disso Mas eles tinham um problema de geração de energia E aí o Estado falou assim, galera Deu isenções para botar a placa solar, todos os equipamentos solares e coisa nada Eles deram isenção de postos e tal, né? E muita gente começou a fazer o quê? Muita gente começou a... Comprava um terreno num lugar mais afastado, né? Uma coisa meio comum O pessoal mais idoso estava fazendo o quê? Eles vendiam a casa, vendiam o apartamento Compravam um terreno numa área um pouco mais isolada Enchiam de placa solar E essa energia era gerada lá e ia para a rede E como o governo comprava toda a energia que tu produzia para eles Porque eles tinham um gravissíssimo problema de geração de energia Estavam comprando energia muito mais cara de outros países Eles começaram a comprar essa energia toda, né? Dessa galera que começou a gerar energia Só que daí o que aconteceu? Muita gente viu que isso era um belo negócio E muita gente começou a fazer isso Aí o governo falou Calma, calma pessoal Vamos com calma aí que está começando a sobrar energia Calma pessoal, calma Então, já que está sobrando 10% de energia Nós vamos taxar em 20% Vamos taxar em 20% Aí começaram a taxar 20% da energia que era cobrada E daí o que acontece? O grande problema disso é O cara fez todo um cálculo lá Vendeu o apartamento dele Comprou um terreno, botou chapa solar E em 8 anos, 10 anos Ele ia recuperar o investimento dele Como o governo está achando em 20% Aqueles 8, 10 anos Passou a ser 10, 12 anos Sacou o que era? Ou 9, 10, 11 anos Entendeu? E aí depois continuou O pessoal ainda continuou Produzindo mais energia Começou a sobrar energia na Espanha E aí falou Não, então nós vamos taxar 30% Daí taxaram 30% Depois taxaram 40% Depois taxaram 50% Começaram a taxar quase tudo O que é gerado E no Brasil Eu falei Galera Eu falei isso Faz dois anos Tem vídeo aqui no canal Eu falei Irmão, essa porra vai acontecer no Brasil Anota Anota que vai acontecer no Brasil André, como é que tu sabe? Tu é um ser iluminado Que veio do futuro E veio aqui pra cagar Cagar a regra Não, cara Porque tudo que tu imaginar De ideias de merda Que acontecem lá fora São importadas pra dentro do Brasil É só tu ver os créditos de carbono Os créditos de carbono A grande maioria das empresas Que vendiam créditos de carbono Lá fora Também foram pegos em fraudes Porque eles não faziam porra nenhuma E vendiam créditos de carbono Com o aval do Estado Por quê? Porque daí tu paga Pagam as paradas pros políticos Os políticos fingem que não vê Tu fingem que faz alguma coisa E o pessoal que compra carbono Finge que tá ajudando a natureza E todo mundo ganhou nessa transição Entendeu? É o que tá acontecendo no Brasil Mas eu entrego Pessoal, eu entrego a minha alma Para Satanás O Senhor das Trevas Deixo aqui registrado Satanás O Senhor das Trevas Pode vir buscar a minha alma Se isso não acontecer Porque isso vai acontecer E ponto final Porque tudo que tu vê O Brasil é uma cópia De uma cópia O Brasil Nós somos uma versão Sabe aquele primo com probleminha? Sabe aquele primo Que a gente tira sarro Que ele é mais lentinho? Nós somos essa versão Só que dos outros países Tudo que é feito de merda Nos outros países Depois vem pra cá Uma versão Mais consanguínea ainda Daquela regra Daquela lei Daquela parada horrível Que foi feita nos outros países Isso vai acontecer Aqui Ponto final E desafio qualquer filho da puta Que quiser me desafiar Aí Tô pagando Dez pra um Nessa aposta Vamos fazer Vamos fazer o André Bet André Bet Vamos fazer o André Bet Aqui o Papa Harder Bet Todas as besteiras Que eu falo aqui na live Eu aposto dez pra um Aí vocês apostam Aposto dez pra um Vamos botar sem pila Teve aposta que eu fiz aqui Que foi cem pra um E ninguém veio aqui Apostar contra Nós temos que fazer O Papa Harder Bet Eu só pago 15% pro estado Mais 27% de imposto de renda Mais 14% Pô, irmão O Harder Bet Papa Bet Eu vou ter que fazer isso aí, cara Porque toda live Que eu tô aqui Eu faço aposta com vocês Toda live aqui Eu venho e faço aposta com vocês Eu estou brincando Satanás Não venha buscar a minha alma Não venha buscar a minha alma Raspadinha do André Raspadinha do André Ai, 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 cara Raspadinha do André Raspadinha do André